Música Ivan César, Ivan César Música Afrika Afrika Liga, selamat mencabarnya, selamat mencabarnya Liga, selamat mencabarnya, usukan intinya Nessa mão anda assim, tá aqui? Bora, cara! Sema! Alô, galera, tá com a Rio de Janeiro, mano? Alô, foi? Aí, Martinha! Aí, Marcos! Casa de Santa Clara! Humberto de Campos! Free! Escoviva! E o Príncipe do Reino na área! Na final de som! Vai! Estrela do som! A, ou, e, nossa! A, ou, e, nossa! Vem comigo gostando bonito! Vem comigo gostando bonito! Afreka! E o Príncipe do Reino na área! A, ou, e, nossa! presidente do Reino na área! É muito legal! Música Um bebeu da Volkswagen Um bebeu das poderosas Música Música fandata Música 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 Fui, ele está super, senhor. Ah, o, 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 o. Cause I just can't get this truth out of my head now. Even when I'm playing in my band, I can't keep still. Gonna listen to music, he does my face. Just, baby, hey, hey, hey. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!